Bom dia a todos! Que a luz e a paz do Senhor Jesus se faça grande em sua mente e seu coração. Meu filho, saiba que a meditação é a chave que abre o cárcere e liberta a centeira divina que todo homem possui dentro de si. A prática diária da meditação liberta o homem, pois o eleva da consciência limitada da personalidade para a ilimitada consciência do ser. Quando se medita, filho, rapidamente se compreende que existe o amor e apenas ele. O amor é absoluto, é real, qualquer coisa fora do amor é relativo, é ilusão, não existe. Este é o caminho que vai te completar, que ao andar será renovado e que com pouco tempo de prática o deixará com um sorriso estampado no rosto em resposta à felicidade de seu coração. Espero ter contribuído para uma compreensão mais vasta na sua jornada pela iluminação. Um grande abraço e seja muito feliz, meu irmão. Um grande abraço e seja muito feliz, meu irmão.